E o Cearim, bota por aí, unidade 666, agora deu bom, viu? Pensa no número O moleque não acredita em sorte, mas sim em Deus, Miguel Segura o Cearim, bota Olha a chance, olha o gol, tocou por cima, olha o gol Essa música foi pedida, então aí toma saída com o garotão da Goiânia Segura o garotão, bente, rapaziada, então aí eu Fábio, né? Fica 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 I like it. I like it. Galera, Elite do Sul. No offense. No offense. No offense. No offense. No offense. Hell. No offense. No offense. Headshot. Big bugle, eh? We go, we go, we go. We go, we go, we go. We go, we go, we go. Que, que non funciona? A galera que apresenta a frequência aí A galera que apresenta a frequência A galera que apresenta a frequência A galera que apresenta a frequência